Música 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 . . . . . Pode atrapalhar Pode atrapalhar Bora Tem que dividir Tem que dividir Cala 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 Mas ia tomar um sabão A nossa preta aí O campo nosso aqui é preto É só vocês que podem ir para lá Vai 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 Isso daí Começando a integrar Olha o Daniel 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 Movimento Daniel Vai Vai Vamos lá Se vira Se não roubar você vai ficar correndo até amanhã Bora Vamos Bora Estão roubando aí Olha É É Vai ladrão Olha É a mesma coisa que cai Cai Olha aí Vai 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 Valeu Valeu Será Vem 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 Vai Saiu lá Sai todo Vem 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 F Vamos Amarrelha Wow Amarela Ai caramba Pegou ela a foto Tem que atravessar não Tem que atravessar não Tem que atravessar não Tem que atravessar não Olha lá a foto Olha lá a foto Essa aqui está longe Valeu você Porra Igual o treino Pesado da linha Oi Ai Rafa Você tem que aproveitar de ter o seco que só tem que ter O cara tem que pensar em rafa Vai A bola Vai galera vamos olhar aí Um dois Um dois Se quiser trocar o lado Bola Os caras aqui Muita bola Um dos Um dois Um dois Um dois Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Aí, ó. De novo, de novo. Bem dividido. Olha. Olha só. 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 Ei cá, Rafael. Opa, Paulo. ходiu Have a mané a mané a mané a liga,ations. Um erro. Rep. Olha só. Raquel. Que boa passar não, mano? Valeu! O brasileiro é mata-mata mesmo Ah, será bonito, pai! Aê, gol! Boa! 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 Vai, vai! Agora é tirar a bola na mão aqui, hein? Vai, vai! AÔ! Boa! 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 Vai dar uma batata! Você deve fazer gol em colher? Vai dar um bairro Tirou todo mundo de jogado? Só que ele estava esperando... Você mata nós, né? Vou quebrar aí, acertou de três, pô! Não, você pensa que foi certo Abre, Rafael Só acerta aí Ele que não foi, né? Ele que não foi, né? Se o cara vem na marcação pior, só desvia... É só quem pensa rápido que faz Ô, Danilo, parece aí Ah, aqui desse lado aqui, Danilo É aqui, não, aí, não É atrás do cois Vou deixar você pegar Aí é pouco que a gente vai pegar Danilo, descansa aqui Bom, Balu, corta a bola pro canto e fica com ele Vermelho lá Ah, perfeito? Não, 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 vou nem marcar aí, Nunu Olha o sol Vai lá perto Eu nem coloquei no jogo, não, hein? Nossa! Desperta aí, Rubinho Beleza, beleza Vai ficar descansando, não vamos dar bola aí É, Danilo, vai respirar Vai, Danilo, ó Boa Bora, mais cinco minutinhos pra fechar, hein? Boa Boa Olha aí, dá espaço Todo mundo vai dar Vai O maluco tá riscando É, Danilo É, Danilo Aí, ó É, a bola É, Danilo Vai ficar agora Vá ficar mais no ar, viu? Nuuu Ah tá uma porra aí, hein? Porra Tem que ser, ah tá se arrotou, lembra, aí? Vem quebrou, hein? Tô com a bola na tela Como é que a bola? Não tô falando Tem a bola que tá na tela Tô com medo de ferro, hein? Eu vi um peito gracioso ali O tamanho de um peito na bolsa O tamanho de um peito na bolsa O tamanho de um peito na bolsa Lá no jogo do América O camarada Eu não sei o jogo Eu não sei o jogo Deu uma caminheta Calma, Raphim Aqui Você está indo dividir a bola com o cara Esquecendo que você está indo dividir a bola Você tem que fazer Você vai para o choque mesmo Você está indo para o choque com o cara que é mais forte que você Já vai preparado para o choque